Para acompanhar as mudanças de um mundo em constante transformação, é preciso ter flexibilidade para aprender, desaprender e reaprender. Por isso, a nossa pós-graduação segue evoluindo, se reinventando. Nosso movimento de transformação através de uma educação disruptiva acompanha o ritmo e as necessidades do mundo do trabalho para formar profissionais capacitados, protagonistas e, principalmente, humanos. Pós-graduação UNA, porque um novo mundo vem aí. Conhecimento, flexibilidade e autonomia. Você conectado ao mundo do trabalho.